Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte, temos novas informações sobre o sistema de presentes e pelas minhas contas ele já está para sair, tá pessoal? Eu acho que vai sair entre a próxima semana e na outra semana, eu acho que ele já sai esse mês. Coincidentemente, seria legal se ele batesse com aquele, se tivesse, claro, aquele evento de Natal em Julho. Seria bem interessante ter o sistema de presente ativo na mesma época do Natal em Julho. Então, vamos lá, nenhum dos dois é confirmado ainda. Claro, o presente é confirmado, mas não para esse mês, eu apenas estou colocando uma data possível ali, seguindo a evolução dos fatos. Como assim evolução dos fatos? No update da semana passada, na versão 5.0 ali, que trouxe os mudanças do mapa, tinha apenas quatro linhas com relação ao presente nos arquivos do jogo, certo? E nesse último update de terça-feira agora, a gente tem ali mais um monte de linhas, ou seja, tem muita informação sobre o presente. Já tem som de quando a pessoa recebe um presente, tem o botão já do presente, já está tudo ali praticamente, só falta habilitar. Mas antes de a gente ler as mensagens, eu queria fazer um aviso, tá pessoal? Eu sei que a frequência de vídeos do canal diminuiu, isso é porque a Jéssica vai viajar amanhã, então a gente está correndo atrás de um monte de outras coisas. Aí amanhã, hoje vai ser o último vídeo no canal esse daqui do presente, vai ser o único vídeo. Amanhã eu vou trazer os vídeos de missão e depois eu não trago mais nenhum à tarde, mas na sexta-feira a gente volta com a frequência normal de vídeo, tá pessoal? Então vamos lá, quais são as mensagens? São essas aí que vocês estão vendo. Elas indicam até que talvez a gente tenha ali itens apenas para presente, tá? Eu vou estar falando mais quando chegar nessas linhas. Aí a gente tem as mensagens ali, ó. Espero que você tenha gostado desse presente. Não, espero que você goste desse presente. Boa sorte, divirta-se. Aí, fundos insuficientes, quando você tenta comprar alguma coisa e não tem V-Bucks suficiente. Aí, desculpe, você não tem V-Bucks suficiente para presentear esses itens. Aí, não tem itens restantes. Isso que eu disse sobre limitado. A gente tem uma quantidade certa ali de itens que a gente pode comprar. Lá no final fica mais aparente isso. Aí, desculpe, este item tem uma quantidade limitada e não sobrou nenhum para completar o seu pedido. Aí, a conta não é elegível. Ou seja, a conta tem que fazer alguma coisa ali na conta para poder comprar gift, né? Simplesmente abrir e comprar. Aí vem, desculpe, essa conta ainda não tem a permissão para mandar os presentes. Por favor, contar de serviço de suporte ao consumidor, se você acredita que isso é um erro. Aí, a conexão da conta não encontrada. Eu acho que essa conexão da conta seria linkar a sua conta, por exemplo, do PS4 com a conta da Epic. Então, talvez você precise fazer isso para poder mandar presentes. Pelo menos dá para entender por aqui. Aí, nós estamos tendo problemas conectando a sua conta. Por favor, verifique conectando a sua conta, no caso. Por favor, verifique a sua conexão da internet e tente novamente. Item não encontrado. Não conseguimos encontrar o item que você está tentando presentear. Inclusive, checamos o depósito. Por favor, tente novamente. Aí, não tão rápido. Essa não tão rápido, eu não entendi. Beleza. Esse item não pode ser comprado como um presente. Por favor, escolha um item diferente. Ou seja, vai ter algum item que não vai poder ser presenteado. Não serão todos os itens ali da loja que poderão ser enviados como presente. Aí, presente falhou. Não deu para enviar. Aí, desculpe, encontramos um erro enquanto estávamos processando o seu pedido de presente. Se você continuar a encontrar esse erro, por favor, contate o suporte ao consumidor. Aí, personalizar a mensagem do cartão. Ou seja, a gente vai poder enviar uma mensagem para a pessoa que a gente está mandando um gift. Tipo um cartãozinho ali que vai colado na embalagem. Aí, enviando o reporte. Esse enviando o reporte é tipo quando você, por exemplo, você encontrou o erro, você vai reportar o erro. Aí, ele mostra essa mensagem. Enviando o reporte. Nada de mais. Aí, obrigado. Aí, o relatório é recebido. Nós vamos investigar. Isso daí é tipo quando você enviou alguma coisa. Não tem muito a ver com a parte de presente em si. Aí, embaixo também é outra coisa de reporte. Ele fala assim. Mesmo se você não receber uma resposta, o seu relatório, tipo, a sua denúncia, né? É, relatório mesmo. Ajuda a manter o Fortnite em um lugar seguro, tranquilo e justo e divertido para todo mundo. Boa sorte. Divirta-se. Aí, aqui tem item de presente. Recipientes. Selecionar os recipientes. Comprar como um presente. Então, provavelmente, você vai entrar em presente. Aí, vai selecionar o que você quer mandar dentro da caixa e aí enviar. Aí, vem aqui. Zero a cem. Tipo, eu não entendi esse zero a cem. Talvez o limite de mensagens de caracteres que você pode mandar na mensagem. Porque ele fala assim, aqui embaixo. Mensagem opcional de até 100 caracteres. Então, talvez ali apareça de quantas letras você já digitou. Aí, x e y. X de y. Disponíveis. Seria, tipo, por exemplo. Um item tem 10. Só que já comprou algum. Ou já compraram. Não sei como vai funcionar isso. E aí, sei lá. Você tem 8 de 10. Então, você pode comprar mais 8 daquele item. Aí, aqui embaixo ele fala. Tantos, tipo, x é um número. Então, tantos presentes diários restantes. Ou seja, você tem um limite diário de presentes que você pode enviar. Aí, aqui o nome do item. Esse 1200DNT. Eles não sabem o que é. Não dá para entender. Aí, aqui a mensagem que a pessoa recebe. Aqui está um presente. Junto com esse som aí. Que é o que a gente tem até agora. E aí, a mensagem de 100 caracteres. E aí, aqui. Deixa eu saber mais. Opcional. Isso aí é questão de reporte. Quando você vai reportar alguma coisa. Então, assim. Tudo que a gente tem no jogo é isso. Aumentou bastante das quatro linhas que a gente tinha na semana passada. Então, assim. Está evoluindo. Já está para virar uma coisa concreta. Então, a minha sugestão é de que semana que vem a gente já tem disponível a opção de presente dentro do jogo. Mas, vamos esperar para ver o que acontece. Assim que a gente tiver novas informações, eu corro aqui para trazer para vocês. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho